Em homem não se confia Bom dia, bom dia Tô com saudade do meu pedacinho de ousadinha Sinta, sinta Sem burocracia, porque nós te patrocina É o chique da putaria Sinta, sinta Sinta safadinha, porque nós te patrocina É o chique da putaria Na aula do surfista, Eduardo Maldisson E o bar do ascozé O homem do penha, venceu da área show Receba, vem a ciclone, a manda Olá Bom dia Bom dia Me diz que eu sou um erro Mas quem erra todo dia Bom dia Bom dia Em homem você senta Em homem não se confia Bom dia Bom dia Tô com saudade de tu Meu pedacinho de ousadinha Sinta, sinta E sem burocracia, porque nós te patrocina É o chique da putaria Sinta, sinta Sinta, sinta Sinta, sinta Porque nós te patrocina É o chique da putaria Sinta, sinta Sem burocracia, porque nós te patrocina É o chique da putaria Sinta, sinta Sinta, sinta safadinha Porque nós te patrocina É o chique da putaria Tô de quebrada Caburando Só vendo ela sentar Sequência de vapo Na tia que ela não vai aguentar Tu pode até se esconder Que uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar Eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Eu vou te empurrar Tô de quebrada Caburando Só vendo ela sentar Sequência de vapo Na tia que ela não vai aguentar Tu pode até se esconder E uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar Eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Repita, negão Portal da sofrência É moral Messias da hora É show Ela brotou na quebrada Veio toda desconfiada Essa novinha Ela é louca Ela é louca Ela é doida Essa fala Ela brotou na quebrada Veio toda desconfiada Essa novinha Ela é louca Ela é doida Essa fala Eu tô de quebrada carburando Só vendo ela sentar Sequência de vapo Na tia que ela não vai aguentar Tu pode se esconder Que uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar Eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Eu vou te empurrar Tô de quebrada Caburando Só vendo ela sentar Sequência de vapo Na tia que ela não vai aguentar Tu pode até se esconder E uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar Eu vou te empurrar Eu vou te empurrar Eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Eu vou te empurrar Eu vou te empurrar Também mandar um beijão pro Eduardo Motosom JF de Lagoa Salgada Arrepenta, Nigão, vai E chega o da hora de Parnamirim E que mina safada, que mina esperta Ela é da zona sul, mas gosta aqui da favela Plotou no meu barraco e ela já pede uma dessa mais Tapa na pepeca que proscria da favela 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 Tapa na pepeca, arrepenta, Nigão, vai E se, limpa Valeu, Ashley, Luiz e a cabulosa da zona norte Elio de Sarney, Nega Fênix Diego Dora de Parnamirim J.F. Lagão Salgada, casinha da hora Vai assim, ó Que mina safada, que mina esperta Ela é da zona sul, mas gosta aqui da favela Plotou no meu barraco e ela já pede uma dessa Tapa na pepeca que proscria da favela 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 Não segura, vai assim, ó demonstrated muito grande Tapa na pepeca que proscria da favela Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Danilo, coisinho da hora Acabou a água, toma banho de leite Portaldasofrencia.com É moral Lente, lente quente, toma banho de leite Lente quente, toma banho de leite Vê se esta hora, é show! Receita, vai! Alô, Marquinhos, cê deixou o varigão Ela tem 19, tá com o bebê Vem se pode, quer se envolver Ano passado observei Coloquei no balde d'água e preservei Boi acabou a água, toma banho de leite Boi acabou a água, toma banho de leite Lente quente, toma banho de lente Lente quente, arrebenta a marquinha da pílpia Uia, cuida, vish Messias da hora, é show Vambora, vambora, porque Messias da hora Simbora, simbora, eu sou da hora Meu parceiro Diego Dó de Pajamirim, que tá em Fortaleza, explorado, hein? Alô, Ninha Ciclone, também tá em Fortaleza Alô, Amanda Avenida Cela é a equipadora Elente é a equipadora Dilma, paridomania Pega Dilcanã, paridocanã Alô, Michel, desde a internet Repita, negão, vai Vai, 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 vai Lá na caça de maria Tá rolando um paredo Apaga a luz, deixa escurinho Ela vai tomar tapão Lá na caça de maria Tá rolando um paredo Apaga a luz, deixa escurinho Ela vai tomar tapão Agora tudo é modinha Mas ela só quer pressão Vai tomar na raba Toma, toma tapão Vacilou, tomou Toma, toma, toma 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 Vacilou, tomou, negão Vai! Vacilou, tomou Toma, toma, toma Vacilou, tomou, negão Toma, toma, toma Lá na casa de Maria, tá rolando um paredo Apaga a luz, deixa escurinho Quem lá vai tomar tapão? Lá na casa de Maria, tá rolando um paredo Apaga a luz, deixa escurinho Quem lá vai tomar tapão? E agora tudo é modiã Mas ela sofre pressão Ela quer tomar na raba Toma, toma tapão Vacilou, tomou Toma, toma É moral Toma, toma, toma Vacilou, tomou 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 Toma, toma, toma Vacilou, tomou, nega Toma, toma, toma Vacilou, tomou Toma, toma, toma Vacilou, tomou, negão Toma, toma, toma Vacilou, tomou Toma, toma, toma Vacilou, tomou Toma, toma, toma Missis da Hora é show Cadê o pabuloso, hein, galera? Rebenta, ninguém vai Missis da Hora é show Chega no pabuloso, a galera manda ir fora E fora, e fora Ele disse que tem Ferrari Ai, meu Deus, Nossa Senhora E fora, e fora Que pega as novinhas Depois usa e joga fora E fora E, ei, tá novinha Ele disse que é gostoso Quando pega as novinhas Sai falando pros irmão, negão, vai Aponta o dedo pro pabuloso aí, que eu quero ver, vai Alô, nosso Vista Esse não é pabuloso não, hein Eduardo Motoson A VSE equipadora Elite equipadora em Parnamirim Chega no pabuloso Que a galera manda ir fora E fora, e fora Ele disse que tem Ferrari Ai, meu Deus, Nossa Senhora E, fora E, fora Diz que pega as novinhas Depois usa e joga fora E, fora E, ei, tá novinha Ele disse que é gostosa E quando pega as novinhas Alô, Marquinhos, cê deixou estourado E, ei, tá novinha Ele disse que é gostosa Quando pega essas novinhas Sai falando pros irmão, negão E, ei, tá novinha Ele disse que é gostosa Quando pega essas novinhas Lá divulgações O boy da mídia E, ei, tá novinha Ele disse que é gostosa Quando pega essas novinhas Sai falando pros irmão, negão Cabeça, gravações Canal do Youtube do Messias da Hora Instagram, arroba, underline Messias da Hora Segue lá, hein Alô, meu filho Edson Carlos Beijão pra você do papai Te ama muito, negão Vai Vai Sua graça e sua energia Tá movimentando 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 E ela tá Tá movimentando Tá Tá movimenta Tá 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 movimentando Do camarote Nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim É faixa rosa, rosa Tipo aquele jim E vai rebolando Vai rebolando Nessa bunda Nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim É faixa rosa, rosa Tipo aquele jim Vai rebolando Vai rebolando Nessa bunda Vai, negona Caste, Lê Luiz Beijão Acabo, Lanzera Zene Lili do Sarney Nega Fênix Evita, nega, vai Sua graça e sua energia É coisa mais linda Vai vir surreal Conectada Essa pura magia Que me contagia Não me sinto mal Tô em espaço Pra lá e pra cá Nesse bar eu vou Desbarrei no seu olhar Fazer morrer de amor E ela tá Tá movimentando Tá Tá movimenta Tá 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 movimentando É fita, negão E ela tá Tá movimentando Tá Tá movimenta Tá 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 movimentando Tá 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 movimentando Tá 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 Olha o Ashley Louise Cabulosa da CN Man Lili do Sarney Nega Fênix Fazenda Hora Arnaldo Surfista Eduardo Malta So Minha sincrônica Amanda A viés na equipadora Olha os boss man O rega-fuck, rega-fuck estourou Vem nesse hit que os pinta consagrou Os playbazinhos já começam a imitar Tem no dig, 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 dão pra balançar O rega-fuck, rega-fuck estourou Vem nesse hit que os pinta consagrou Os playbazinhos já começam a imitar Tem no dig, 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 dão pra balançar Olha os boss man Dig, 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 dão, dão O rega-funk, rega-funk estourou Vem nesse hit que os Pinta consagrou Os playbazinhos já começam a imitar Vem no tic-tic-tic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-dic-d Olhos Passement 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 Com os amigos na quebrada e curtiram o rega-funk Olha aí rapaziada Ele tá de bonézinho, tem o picô de veneno Todo mundo no passeio do moleque desengonçado Ele foi numa balada com os amigos na quebrada E curtiram o rega-funk Olha aí rapaziada Di, di, desengonçado Di, di, desengonçado Di, di, desengonçado Esse hit é maluco e não dá pra ficar parado Di, di, desengonçado Olha o moleque desengonçado Di, di, desengonçado Esse hit é maluco e não dá pra ficar parado Messiás da hora é show Receba Olha o J.S. Lagoa Sogada Diego Dora de Parnamirim Repita ele que faz Ele tá de bonézinho, tem o picô de fininho Todo mundo no passeio do moleque desengonçado Ele foi numa balada com os amigos na quebrada E curtiram o rega-funk Olha aí rapaziada Ele tá de bonézinho, tem o picô de fininho Todo mundo no passeio do moleque desengonçado Ele foi numa balada com os amigos na quebrada E curtiram o rega-funk Olha aí rapaziada Que, que, desengonçado Que, que, desengonçado Que, que, desengonçado Esse hit é maluco e não dá pra ficar parado Que, que, desengonçado Que, que, desengonçado Que, que, desengonçado Que, que, desengonçado Esse hit é maluco e não dá pra ficar parado É o rega-funk Arrepita, Analdo, se ficha Casinha da hora, Eduardo, moto só Minha sincrona e a banda 60 horas show Receba, vai Olha o Ashley Luiz Repita, nega, assim vai Falou, nega, Fênix Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Sei que já é tarde, fodei a cidade Mas você insistiu se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente do quarto tirando a roupa Você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o gordinho é quem te deixa louca Quando lembrar da gente do quarto tirando a roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o gordinho é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Sei que já é tarde, fodei a cidade Mas você insistiu se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Mas quando lembrar da gente do quarto tirando a roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o gordinho é quem te deixa louca Quando lembrar da gente do quarto tirando a roupa Cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o gordinho é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim E pra novinha que tem o bumbum mais charmoso, tá quebrada Quando chegar no vale, quer dar logo uma sentada Quando chegar no vale, quer dar logo uma sentada Joga, 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 joga a rabita pro bar Joga, 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 ela nunca é mais parar Sinta, 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 sinta Pra novinha que tem o bumbum, mais charmoso, tá quebrada Pra novinha que tem o bumbum, mais charmoso, tá quebrada Quando chegar no baile, quer dar logo uma sentada E quando chegar no baile, quer dar logo uma sentada Joga, 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 joga a rabita pro ar Joga, 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 ela nunca é mais para Joga, 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 joga a rabita pro ar Joga, 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 ela nunca é mais para Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 joga a rabita pro ar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 joga a rabeta pro ar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 joga a rabeta pro ar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta Arrebenta, negão! A VSL Equipadora, da Tapetinga Relita Equipadora, Paz da Merim Maridão Mania, Alô Jumar Parigão Cana, Mercadinho Cana, Alô Mané, Alô Jumar Doutor Dificações, Michel da Digitalnet É Eduardo Watson, Alô Amanda, Alô Ninho Ciclone De cima